Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, se não mais nada, já deixa aquele like no vídeo E hoje, gente, tem um jogo grátis aí, rapaz, tem um jogo grátis The Plague Tale of Innocences Que jogo seria esse, hein? Bom, eu vou fazer, gente, sábado domingo, uma live desse jogo É, é, bom, continuar o frame, tá? Mas a gente vai fazer uma livezinha aí, sábado domingo, vou jogar bastante aqui Esse jogo aqui, rapaz, tava interessado em jogar ele, tá? Ele tá grátis, grátis, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Como você vai conseguir esse jogo grátis Deixa eu só pegar aqui a nossa, a Epic, tá? Bom, ele tá na Epic Games, tá, gente? Tá disponível pela Epic Games Então você vai ter que instalar o launcher dele Pra conseguir, tá? Tá jogando ele Rapaz, é 130 conto quase Ele tá grátis É, aproveita Eu vou só dar o iniciozinho aqui, ó, na gameplay dele, ó Só pra você ter uma noçãozinha, tá? Enquanto eu tô buscando ali Vamos lá, vamos pegar isso aqui, ó Vamos fazer o vazio Olha lá, você faz o vazio Vamos lá Passar do zero Só pra você ter uma ideia do jogo E depois você dar uma olhadinha lá se você... Novo jogo Vamos lá Tá, 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 confirmar Vamos lá ver Se você conectou Vamos pegar aqui, ó E vou deixar já prontinho pra você ver aonde você baixar Você dá uma olhadinha Tá no comecinho da gameplay E se você achar interessante, você vai lá, baixa Tá? Tá grátis Rapaz, vamos ver só o legado de Runny E eu vou fazer uma live, gente Desde o comecinho do jogo Amanhã, né Sábado Sábado e domingo A gente vai jogar Fazer uma live dele, tá? Ou até duas lives, sei lá Vamos ver, tá? Não se preocupa, não A gente vai tentar entender o joguinho Aí, vamos ver Tá de graça Espero que ele rode bem, né? Deixa eu ver como que ele tá aqui Usando o OBS Nosso computador, né? Aquele computador Bala, né? Mas tá aqui, ó Vamos lá Opa, legalzinho Vamos ver como eu vou iniciar Voltar ao jogo Olha a imagem Reino da França Robert, você está aí Como você seguirá Essa é a sua única ambição pra mim? Seguir os outros? Olha Amém, Amicia Legal, né? Vamos ver se você tá De interação Opa, só que eu tô tendo movimento já Tá W, S, tal Normal aqui Vamos ver o que temos aqui Oh, o gráfico tá bonitinho, hein? Tá bom, hein? 2019 o jogo Temos aqui Um cachorro Ah, o The Dog Ó, o E Que elegante, ó Você vê que é o jogo de aventura, né? Tem a interação Bonito, meu Olha como tá Os gráficos bonitos Gente, eu tô usando aqui Uma configuração bem simples, tá? Bom Amanhã A gente vai tá iniciando Esse jogo aqui Puta, o gráfico A floresta bem feita, hein? Posso ir pra qualquer lugar? Ah, posso ir, ó Posso ir, ó Posso ir, ó Ó No escuro, tal Legal, hein? Bom Antes de mais delongas Vou mostrar pra vocês aqui, né? Aonde se eu conseguir Aqui Se eu só voltar aqui Pro nosso Nosso monitor 2 Tá? Então é o seguinte É bem... Opa, peraí O monitor 2 Tá? O que você vai fazer? Tem aqui, ó Tá vendo? Epic Games, tá, gente? Eu tô no launch da Epic Games Você vem aqui, ó Clica em The Play Detail Clicou aqui Vamos lá ver como vai funcionar Esse jogo contenta Continuar Olha só Ah Olha só Como ele tá recomendado Em vários lugares, meu Olha só Então você vê Que ele tem uma boa Gente, aqui, ó De R$129,00 Por apenas Nada Grátis, tá? Então você vem aqui Pela biblioteca Consegue o jogo aqui, ó Tá vendo? Ó Acompanha a sortuna A sortuna história Da jovem Amícia E seu irmãozinho Hugo Em uma angustiante jornada Pelas Pelas Horas Mais sombrias Da história Caçados por soldados Na Inquisição E cercados por enxames Inoxeráveis De ratos Eles terão que aprender A confiar um No outro É, rapaz Isso aqui, tá? Deve ter um trailerzinho aqui Tem até uma expansãozinha Aqui Mas não É R$4,00 Só sei que ele Quero gostar muito, tá? Certificação Olha lá O Windows, tá? O que mais tá pedindo aqui? Memória RAM Vamos pôr o recomendável Que é esse aqui Aqui é o recomendável melhor, tá? 16 GB de RAM Mais ou menos 50 GB Placa de vídeo Magento TX 270 De 4 GB É Já perde um pouquinho Da sua máquina, tá, gente? Tá? A minha tá meio que Ali No limite, né? Memória minha só tem 16 GB Ó, um Core i5 Deve rodar Falou, gente? Aproveita e pega grátis, tá? Então, se você não pegar hoje Você tem mais até o dia 12 Se eu me engano Aqui Tá pra uma semana Que tá disponível Falou? Aproveita Que ele tá bem, ó Ele tá bem Ele tá bem aqui, ó A crítica do caso Dos outros lugares Tá vendo, ó? Central Windows, tal Game Blog Tá bem avaliado, tá? Falou? Deixa eu falar aqui no vídeo Aproveita Tá de graça Aproveita, rapaz Isso é de graça Nem sempre R$129,00 De graça Tá? Lembrando, amanhã Temos livezinho aí Pra te Desparecer um pouquinho Sobre esse jogo Diferente É, eu deixo o like Tchau 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 Tchau